Olá, eu sou a Tatiana Teresa e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E o Tempo de História de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que é um tema, que é um assunto muito aguardado pelos alunos. É um tema que exerce um determinado fascínio sobre as pessoas e é muito compreensível. Até porque há toda uma glamourização a respeito das Grandes Guerras, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. Especialmente pelas produções cinematográficas, as séries, os games. Então, os alunos estão muito familiarizados com esse tema. Pois bem, falando sobre a Primeira Guerra. Primeira Guerra que foi de 1914 a 1918. E por que esse nome, Primeira Guerra Mundial? Primeira porque, como vocês sabem, houve uma Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que começa em 1939 e vai até 1945. Segunda Guerra Mundial que foi até mais longa. Ela durou seis anos. A Primeira Guerra durou quatro anos. Mas foi uma Primeira Guerra com dimensões mundiais. Como vocês sabem, a Europa é um continente belicoso. A Europa já foi palco de várias outras guerras. Como a Guerra das Duas Rosas, a Guerra dos Cem Anos, a Guerra dos Sete Anos. Mas a Primeira Guerra Mundial, que também é chamada de a Grande Guerra, ela foi a Primeira Guerra que envolveu países de vários continentes. Então, ela teve uma dimensão maior. Agora que a gente já entendeu o porquê desse nome, Primeira Guerra Mundial, é importantíssimo que você tenha um mapa. Então, vai lá, pega o mapa, porque é quase impossível a gente estudar as guerras se a gente não tiver o mapa, especialmente da Europa, na nossa mente. Tanto que muitos alunos, quando me veem pelos corredores carregando o mapa, devem achar que, os alunos que não são meus, devem achar que sou professora de Geografia. E até os meus alunos, quando chegam com o mapa na sala de aula, mas professora, é aula de História, é aula de Geografia. Mas o que acontece? Para a gente poder entender os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender um pouquinho de Geografia para entender a dinâmica da guerra. E Geografia e História são ciências afins. Elas se cruzam em alguns aspectos, se cruzam em alguns momentos. Então, é importantíssimo que você tenha um mapa na sua frente. A Primeira Guerra durou quatro anos. A gente não vai conseguir trabalhar com a guerra de forma detalhada. Então, a proposta aqui é a gente ver um panorama da guerra e, principalmente, entender como era o mundo antes da guerra e como é que ficou o mundo depois da guerra. Até porque uma guerra é feita de várias batalhas. Então, não dá para a gente trabalhar batalha por batalha. A gente precisaria de quase um semestre para a gente poder entender todas as dinâmicas, todas as batalhas que aconteceram na guerra. Então, detalhes muito específicos que, às vezes, os alunos querem saber. O nome da metralhadora tal utilizada na batalha, o nome do soldado tal que aconteceu em uma determinada batalha. A gente não vai chegar nesse detalhamento. Mas a gente vai ter um panorama do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, principalmente para a gente entender o mundo pós-guerra. Como vocês sabem, para a gente poder entender o contexto da Primeira Guerra, é importante a gente retroceder um pouco para a gente entender o que estava acontecendo para o mundo começar uma guerra com uma dimensão tão grande. Então, a gente vai retroceder um pouquinho para entender o que estava acontecendo naquele momento antes de 1914 para que a guerra explodisse. Lembrando que esse momento da Primeira Guerra é o momento da Primeira República no Brasil. É o momento da República Velha no Brasil. Lembrando que a República Velha foi de 1889 a 1930, e a guerra foi de 1914 a 1918. E a Primeira República no Brasil é tema de um outro tempo de história. Você pode ouvir esse outro áudio falando sobre a Primeira República. Então, o que estava acontecendo no mundo para que a guerra explodisse? Vocês já devem ter ouvido falar em algumas expressões que dizem Ah, pessoas felizes não ficam preocupadas com a vida dos outros, não se metem em confusão. Então, o que estava acontecendo na Europa para que as pessoas se aventurassem em uma guerra? Então, a gente tem que pensar qual era a conjuntura da Primeira Guerra Mundial. E o que significa esse palavrão, conjuntura? Conjuntura significa momento, a situação. Aí muitas pessoas perguntam, então, por que não usar momento e situação? Abriendo um parênteses aqui, é importante a gente ampliar o nosso vocabulário. E a gente amplia o nosso vocabulário aprendendo palavras novas e utilizando essas palavras. Especialmente alunos que vão fazer Enem, vestibular. É importante ter um vocabulário mais amplo, porque quando você tem um vocabulário maior, você consegue se expressar de uma maneira mais sofisticada e criar um argumento melhor na hora de uma redação ou de uma resposta discursiva de uma questão. Mas, voltando, a gente, então, pensando na conjuntura da Primeira Guerra Mundial. Então, o que estava acontecendo na Europa? Qual era a situação, as circunstâncias da Europa para que a guerra explodisse? A Europa, naquele momento, estava vivendo a chamada Belle Époque. Belle Époque é uma expressão em francês que significa Bela Época. E o que seria essa Bela Época? A Bela Época foi um momento de uma certa euforia que estava acontecendo na Europa. um certo otimismo, ou seja, as pessoas estavam empolgadas com o presente e, principalmente, vendo o futuro de uma forma muito otimista, de uma forma muito positiva, de uma forma muito boa. E as pessoas estavam empolgadas com as novas tecnologias que estavam surgindo naquele momento. Como, por exemplo, o telefone, que estava encurtando as distâncias, automóveis, que eram transportes individualizados, a iluminação elétrica. Então, era um momento de muitas novidades. E o padrão de vida, especialmente nos europeus, estava mais elevado. Mas essa Belle Époque, ela era decorrente, ela vinha da exploração que os países europeus estavam fazendo de determinadas áreas. Então, a Europa conseguia viver essa Bela Época por conta do que havia acontecido no século anterior, como resultado daquilo que acontecia, que era a questão do imperialismo e do neocolonialismo. Agora, o que é imperialismo e neocolonialismo? Imperialismo e neocolonialismo, eles são temas de um outro tempo de história. Mas falando rapidamente a respeito desses acontecimentos, porque eles são uma das grandes causas para a explosão da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, imperialismo. Vocês já devem ter reparado que eu gosto de trabalhar com a origem das palavras, com a etimologia das palavras, com o significado das palavras. Imperialismo vem de quê? Isso mesmo, imperialismo vem de império. Um império não é apenas um país, uma nação. Então, sempre quando a gente trabalha com império em história, a gente deve lembrar automaticamente de expansão territorial, porque um país, quando ele é império, ele domina outras áreas e, muitas vezes, outros países. Então, quando a gente fala de imperialismo, a gente deve pensar em expansionismo territorial, quando um país domina outros territórios. Isso nos liga ao segundo conceito, que é o neocolonialismo. Se um país se torna um império, ele domina outras áreas. E o domínio de outras áreas é uma colonização. Então, o imperialismo está relacionado com o neocolonialismo do século XIX. Neocolonialismo é uma palavra que reúne duas ideias. Neo, que significa novo. Colonialismo, que significa domínio. Colonização. Então, o imperialismo dos países europeus acabou tendo como resultado uma nova colonização. E por que nova colonização? Para a gente diferenciar daquela velha colonização. A colonização lá do século XVI, onde o território colonizado foi a América, e foi fruto do mercantilismo europeu, o que acabou levando às grandes navegações, que, por sua vez, entre muitas aspas, descobriu a América, a partir do momento que os europeus passam a conquistar a América. Então, para haver uma diferenciação, a gente normalmente usa o termo neocolonialismo, nova colonização, ou colonialismo do século XIX, que teve outras características, a começar pelo local onde a colonização aconteceu. O neocolonialismo, ele teve como destino não a América, e sim a África e a Ásia, principalmente. Mas também é o momento da colonização da Oceania, por exemplo, quando Austrália e Nova Zelândia são colonizadas pela Inglaterra, ou até mesmo a América Latina, que ficou sob a influência norte-americana. Mas voltando então. Organizando. A conjuntura da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, tem como características o imperialismo e o neocolonialismo. Imperialismo, expansão territorial, e neocolonialismo, nova colonização. Agora, por que os países europeus quiseram novas colônias? Porque o momento do imperialismo é o momento da Segunda Revolução Industrial. A gente sabe que a Primeira Revolução Industrial começou em meados do século XVIII, lá na Inglaterra. Na Primeira Revolução Industrial, a Inglaterra começou a utilizar máquinas para produzir coisas internamente. Então, o mercado consumidor inglês era a própria Inglaterra. Num segundo momento, a Inglaterra começa a exportar os seus produtos para a Europa continental. Só que na Segunda Revolução Industrial, os países europeus já têm a sua própria industrialização. A Inglaterra não é mais a única nação industrializada. Então, a partir do momento que os países europeus já têm produtos industrializados próprios, eles não vão comprar da Inglaterra e eles não vão comprar uns dos outros. Então, como fazer com que eles continuassem a expandir, com que eles continuassem a lucrar? Eles buscam novos mercados consumidores. Então, um dos motivos dos países europeus que eram impérios quererem aumentar a sua expansão é a busca de novos mercados. Dois tipos de mercados principais. Mercados consumidores dos produtos industrializados e mercados fornecedores de matérias-primas que não sofreram trabalho humano. É o que está disponível na natureza. Então, os países europeus precisavam de matérias-primas que seriam industrializadas e vendidas de volta para as suas colônias. Agora, esse imperialismo, essa nova colonização que teve como objetivo a busca de novas colônias acabou gerando um aumento das tensões na Europa. A começar pelo fato dos países que tiveram o que a gente chama de unificação tardia como a Alemanha e a Itália. A unificação da Itália e da Alemanha é tema de outro áudio do tempo de história. Mas, falando rapidamente, a Alemanha e a Itália, por exemplo, só se unificaram no século XIX. Se a gente for pensar no caso de alguns outros países europeus como Portugal e Espanha, eles se unificaram como países praticamente ainda na Idade Média ou no finalzinho da Idade Média. Mas a Alemanha e a Itália não, só se unificaram por volta do século XIX. Então, eles, de certa forma, saíram atrasados nessa corrida imperialista. As melhores áreas já estavam dominadas por países europeus, levando a Europa a ser comparada com o barril de pólvora. Vamos pensar, o que é um barril de pólvora? Pólvora é uma substância altamente explosiva. Qualquer centelha, qualquer estopim, qualquer fagulha, qualquer foguinho faz com que esse material exploda. Então, essa busca por novas colônias aumenta as tensões na Europa porque gera uma forte rivalidade. Rivalidade essa que também era alimentada por um certo revanchismo. Revanchismo vem de revanche. E o que é revanche? Vingança, erasforras, revidar. Por conta de guerras anteriores, já havia uma certa inimizade entre países europeus. Como, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, entre França e Prússia. Sim, Prússia. Um país que não existe mais. Ele termina após a Primeira Guerra Mundial. Mas, na Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, a França perdeu áreas importantes para a Prússia, como as regiões da Alsácia e da Lorena. E guardem esses nomes que a gente vai retornar a eles. Pelo Tratado de Frankfurt, de 1871, essas regiões não seriam mais da França. E eram regiões ricas, tanto em carvão quanto em minérios de ferro, que são matérias-primas importantíssimas para a industrialização. E somada a essa conjuntura da Europa, também cabe destacar o nacionalismo. O que seria esse nacionalismo? Nacionalismo é uma certa exaltação da nação. É uma exaltação aos valores nacionais, à questão do patriotismo, à exaltação a um pertencimento de um povo, a um território, a uma nação. E o nacionalismo é importantíssimo no momento de guerra. Até porque os soldados, quando vão à guerra, eles morrem em nome dessa nação, para defender essa nação. Então, muitas vezes, são retomadas tradições, valores, para resgatar uma identidade que faça com que aquela população tenha o sentimento de pertencimento a um determinado território. Em contrapartida, o nacionalismo, muitas vezes, também sentiu um certo fechamento daquela população em relação a influências exteriores. Essas são as características da conjuntura da Primeira Guerra Mundial. Mas observem, a gente ainda nem começou a tratar da guerra propriamente dita. Mas a gente vai ficando por aqui, mas ouça o segundo áudio do Tempo de História sobre a Primeira Guerra Mundial. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!